É os menino que tá bem Vem, 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 vem Na estádio Hornet R1 mil e cem Vem, 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 vem Pra quem na antiga contava moeda E hoje tá cheio de notas e cem É os menino que tá bem Vem, 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 vem Na estádio Hornet R1 mil e cem Vem, 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 vem Pra quem na antiga contava moeda E hoje tá cheio de notas e cem Saindo de casa pra dar um rolê A novinha me viu, faltou enlouquecer Porque ela sabe, é só nove do ano BMW, OSTT Partindo pro baile, coloca os kits Toma em Lacoste, o AB, como em Fit Abre a garagem, pega o OSTT Já leva as novinha pra mim, olha a VIP As enfeita e pina o tesoura Partindo pro baile, sua moleque chique Já fechamos todos os camarotes Absoluto, energético, isso É que o bonde tá pequeno de patrão Não fica em choque, nós tem condição A novinha olhou, os virgul comentou Que na minha conta tem mais de um milhão Graças a Deus por hoje tá aqui Pra todas as invejas, nós manda assim Começando de baixo, passando sufoco Correndo atrás, por isso tô aqui Mandando essa letra, fiz de coração Cantando pra quebrada, nós se sentem bem Graças a Deus, hoje consegui Sou de um MC sem atrasar ninguém É os menino que tá bem Vem, 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 vem Na estádia Ordem Que aí? Um mil e cem Vem, 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 vem Pra quem é a antiga contava o mué E hoje tá cheio de nota de cem É os menino que tá bem Vem, 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 vem Na estádia Ordem Que aí? Úmio e cem Vem, 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 vem Pra quem é a antiga contava a mué E hoje tá cheio de nota de cem É os menino que tá bem Vem, 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 vem Nós tá de hornete R1 mil e cem Vem, 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 vem Pra quem na antiga contava moeda e hoje tá cheio de notas de cem É os menino que tá bem Vem, 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 vem Nós tá de hornete R1 mil e cem Vem, 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 vem Pra quem na antiga contava moeda e hoje tá cheio de notas de cem Saindo de casa pra dar um rolê A novinha me viu, voltou a enlouquecer Porque ela sabe, é só nove do ano BMW, OSTT Partindo pro baile, coloca os kit Tome lacoste, o AB, como é fit Abre a garagem, pega o OSTT E já leva as alvinha pra mim, olha a VIP As enfeita e pinotizou Nós partindo pro baile, sua moleque chique Já fechamos todos os camarotes Absoluto energético, whisky É que o molde tá pequeno de patrão Eu fiquei em choque, nós tem condição A novinha olhou, os virgul comentou Que na minha conta tem mais de um milhão Graças a Deus por hoje tá aqui Patrão, nós inveja, nós manda assim Começando de baixo, passando sufoco Correndo atrás, por isso tô aqui Mandando essa letra, fiz de coração Cantando pra quebrada, nós se sente bem Graças a Deus, hoje consegui Sou de um MC sem atrasar ninguém É os menino que tá bem Vem, 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 vem Nós tá de ordem que é um mil e 100 Vem, 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 vem Paqueira antiga contava moeda E hoje tá cheio de nota de 100 É os menino que tá bem Vem, 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 vem Nós tá de ordem que é um mil e 100 Vem, 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 vem Paqueira antiga contava moeda E hoje tá cheio de nota de 100